Capítulo 111. O Muro. Não sendo o meu costume de simular ou esconder nada, contarei nesta página o caso do muro. Eles estavam prestes a embarcar. Entrando em casa de Dona Plácida, vi um papelinho dobrado sobre a mesa. Era um bilhete de virgília. Dizia que me esperava à noite, na chácara, sem falta. E concluía, o muro é baixo, do lado do beco. Fiz um gesto de desagrado. A carta pareceu-me descomunalmente audaciosa, mal pensada e até ridícula. Não era só convidar o escândalo, era convidá-lo de parceria com a risota. Imaginei-me assaltar o muro, embora baixo e do lado do beco. E, quando ia a galgalo, via-me agarrado por um pedestre de polícia que me levava ao corpo da guarda. O muro é baixo. E que tinha que fosse baixo? Naturalmente, virgília não soube o que fez. Era possível que já estivesse arrependida. Olhei para o papel. Um pedaço de papel amarrotado, mas inflexível. Tive comissões de o rasgar em trinta mil pedaços e atirá-los ao vento, como o último despojo da minha aventura. Mas recorri a tempo. O amor próprio, o vexame da fuga, a ideia do medo. Não havia remédio se não ir. Diga-lhe que vou. Aonde? Perguntou Dona Plácida. Onde ela disse que me espera. Não me disse nada. Neste papel. Dona Plácida regalou os olhos. Mas esse papel achei hoje de manhã nesta sua gaveta e pensei que tive uma sensação esquisita. Reli o papel. Mirei-o. Remirei-o. Era, em verdade, um antigo bilhete de vigília, recebido no começo dos nossos amores, uma certa entrevista na chácara, que me levou efetivamente a saltar o muro. Um muro baixo e discreto. Guardei o papel e tive uma sensação esquisita.